Gon parece ter encerrado a sua história em Hunter x Hunter, sem o seu nem e sem o propósito, ele acabou voltando a vida comum na Ilha Baleia e isso deixa uma pergunta no ar. Gon voltará algum dia para a história principal? A resposta foi revelada e é sim, ele vai voltar. Tudo por conta de um vilão prenunciado para ser o mais terrível de todos, Jairo. Aquele que despreza a humanidade, inclusive sua própria foi extirpada. Qual o potencial de Jairo e como ele comprova a volta de Gon Ikiru ao mundo de Hunter x Hunter? Quer saber tudo sobre o maior vilão do mundo dos caçadores? Deus liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou do Fuzari que faz um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal sobre Jairo. O potencial maior vilão de toda a série de Hunter x Hunter e quem só viu o anime acabou perdendo a deixa do retorno desse vilão e do próprio Gon. Eu gosto como Hunter x Hunter, temos Togashi aperfeiçoando vários quesitos da história de outras séries suas como Yu Yu Hakusho. E o Jairo, ele tem coisas muito parecidas com o Sensui. Para quem conhece, Yu Yu Hakusho conhece essa fera aí ligada diretamente ao capítulo escuro. Uma fita que continha várias atrocidades da humanidade que acabou enlouquecendo esse personagem que era do bem e acabou passando para o mal. Aqui em Hunter x Hunter, o Togashi segue por diversos caminhos e colocou uma fita muito parecida nas mãos do Kuroro. Só que ao mesmo tempo, um ódio pela humanidade sem fim nasceu também no personagem de Jairo. Essa figura misteriosa que agora é uma formiga quimera, está na cidade meteoro e tem tudo para ser o vilão mais perigoso de todos. Então assiste até o final porque tem muita coisa interessante nesse vídeo. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço para você inscrever. Se você já é um caçador nível 87 estrelas, faz o que? Para o like nesse vídeo para dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre a volta de Gon e o maior vilão de todos, Jairo. Então vamos lá meus amigos, as formigas quimeras acabam sendo uma espécie muito perigosa de inseto cuja rainha se reproduz devorando outras criaturas e posteriormente passando suas características genéticas para a próxima geração de formigas que ela dá à luz. Eles são os principais antagonistas de todo o arco das formigas quimera, durante o qual Gon e Kirua descobrem que esses insetos infestaram uma nação conhecida como a região autônoma da vida neo-verde ou popularmente conhecido o país NGL. Na NGL, a rainha quimera encontrou uma nova fonte de alimento, a sua população humana, o que acabou resultando em um poderoso exército de híbridos e formigas humanos quimeras que mantiveram toda a sua inteligência humana e herdaram a genética animal aleatória das refeições anteriores feitas pela rainha formiga. Quando você pensa no ápice das formigas, se lembra do rei Meruen, porém, no processo, a rainha quimera pode ter criado um monstro ainda mais formidável do que a sua própria espécie, alguém muito mais assustador, sombrio e tenebroso que o próprio rei Meruen existiu. E esta formiga surgiu após a rainha devorar o ex-líder da própria NGL, chamado Jairo, cuja história de fundo é revelada no capítulo 204 do mangá ou no episódio 80 do anime de 2011. Quando criança, Jairo foi negligenciado por seu pai abusivo que o forçou a se escravizar em um campo de construção apenas para financiar os seus hábitos de beber. Jairo finalmente percebeu o quão pouco seu pai se importava com ele e surtou, espancando seu pai até a morte com um martelo antes de fugir do acampamento. Seus anos de formação tiveram um efeito profundo em Jairo, que desenvolveu um ódio intenso por toda a humanidade e prometeu unicamente espalhar o mal por todo o mundo. E para esse fim, Jairo conseguiu criar seu próprio país. Ele estabeleceu a NGL e usou isso como uma fachada para fabricar e distribuir uma droga perigosa e viciante conhecida como D2. Os planos de Jairo foram um pouco arruinados quando ele acabou devorado pela rainha Quimera. No entanto, depois de renascer como uma formiga, ele manteve não apenas sua inteligência humana, mas a sua personalidade, memórias e desprezo pela humanidade e acabou deixando a colmeia da NGL após desafiar as ordens da rainha, feito nunca antes visto em qualquer outra formiga. Ou seja, Jairo conseguiu quebrar o vínculo que ele tinha com a rainha e conseguiu sair por conta própria da cidade da NGL. E aqui entramos em um ponto interessante, pois se você acompanhou a história de Hunter x Hunter somente pelo anime, acabou perdendo um grande evento anunciado pelo mangá, porque por algum motivo a equipe de animação não adicionou isso lá no anime. Uma cena em que Jairo vai embora da NGL no fim do Arco das Quimeras. Essa cena é importante porque é praticamente uma confirmação do retorno de Gon como um protagonista da série. A cena em questão, temos por coincidência do destino ou não, Gon e Jairo na mesma rua e o narrador dizendo que Gon e Jairo acabaram não se conhecendo. Se isto foi vantajoso para ambos ou não, ficará sem resposta até que eventualmente eles se encontrem. Temos então esse prenúncio quase profético de um reencontro que vai gerar um arco de retorno para Gon e considerando que todas as forças Hunter estão atualmente indo para o continente escuro, Gon e Kirua talvez sejam os únicos capazes de salvar o mundo humano e Jairo parece ser aquele que vai desempenhar o papel mais predominante desse potencial arco de retorno do personagem Gon. Ele pode ser o espelho final que Gon precisa para amadurecer e claro, ser o poço sem fundo da malícia humana anunciada por Netero. Embora a extensão dos poderes de Jairo ainda sejam atualmente desconhecidas, o fato incrível dele quebrar o vínculo com a rainha junto de uma análise de perfil Nem, podemos colocar o Jairo como talvez sendo o manipulador de Nem e com uma aura poderosa o suficiente para romper o seu vínculo e ainda retomar seu livre arbítrio. Dado que não sabemos a metamorfose criada por seu renascimento como formiga, Jairo pode acabar avançando até mesmo para a lendária classe de especialistas, pois os manipuladores e conjuradores são aqueles mais próximos e aptos a se tornarem raros especialistas. Razão pela qual estas categorias são colocadas na parte inferior do gráfico é justamente por conta da possibilidade dessa transição. O interessante é ver como Jairo é definitivamente um espelho de Gon que deu errado. Ambos iniciaram suas jornadas aos 12 anos e por conta de pais ausentes. Com Jairo, sua história de fundo é sobre como o seu pai o considera um grande incômodo e não tem qualquer interesse em cuidar do garoto. Jairo carrega tanto rancor por esses maus tratos que mata o seu pai e jura vingança contra toda a raça humana. Já o pai do Gon basicamente o via da mesma maneira, mais problemas do que ele valia. Jin preferia viajar livremente fazendo o que ele quisesse e acabou escolhendo gastar seu tempo com seus próprios interesses. Gon se pergunta por que o Jin fez isso, mas ele não guarda a rancor do seu pai. A reação do Gon ao seu abandono na verdade é se orgulhar da sua própria força e autossuficiência. Ele lhe sentou uma caçada pelo seu pai. Ele também tinha mito, sua mãe adotiva que fez questão de abraçar o garoto e mostrar que o mundo poderia ser melhor. Então notem como ambos os meninos lidaram com questões de abandono e insegurança, transformando-se em monstros de orgulho maciço que se diferenciavam de outras pessoas. O caminho do Jairo é aquele que o Gon poderia ter percorrido também. A ironia é que Gon parece desinteressado na vingança que o Jairo busca exatamente porque ele está mais desconectado da humanidade. Vale notar também que a etimologia do nome de Jairo significa anel, círculo ou espiral. E pode ser uma dica aí para o personagem de Jairo afundando cada vez mais na sua essência em uma espiral destrutiva até abandonar sua humanidade. Jairo, um homem com uma queda pelo mal e um ódio pela humanidade, agora renasceu como algo não mais humano e está lentamente reconstruindo seu império do nada. E ele está fazendo isto na cidade meteoro. Ele tem sido fortemente implicado como sendo um personagem que deseja nada mais do que ver o mundo queimar. Pensem quão prodígio Jairo é ao ponto de sair da extrema pobreza e conseguir construir um país inteiro e se tornar o seu rei. Sua liderança e carisma foram tão impactantes que até mesmo as formigas quimera que serviram sob o seu comando atualmente estão tentando encontrá-lo. Dando a entender aí o quão impressionante Jairo é. Se como humano ele fundou um país, imaginem agora como uma formiga quimera. Então é muito provável que Jairo seja o antagonista final dessa história. Há uma natureza profética em toda a sua introdução e essa linha de que ele e Gon eventualmente se encontrarão é deveras arrepiante. Hunter x Hunter, como eu citei no início do vídeo, parece o culminar de Togashi aperfeiçoando todas as ideias que ele teve em séries anteriores como Yu Yu Hakusho. Jairo será a versão totalmente aperfeiçoada do Sensui do ponto de vista conceitual. A história é de fundo, mas o seu desejo de destruir a humanidade expandindo constantemente seu império de drogas no país da NGL já tem muita profundidade e intriga para um vilão misantrópico. O fato de ele estar indo para a cidade meteoro desde que as formigas quimera assumiram o controle da NGL é assustador. Dado sua inteligência e carisma e por conta de tudo isso, ele pode acabar tendo inclusive o NEM mais poderoso que já vimos na série. Porque ele é dito ser alguém repleto de esquemas maliciosos e objetivos malignos. E sabemos que quanto maior o risco e a determinação em um contrato NEM, mais poderoso acaba sendo. Isto fica mais assustador quando você notar que Jairo é o único personagem a ter malícia profunda sendo citada como algo ligado diretamente a ele. Se você ver essa icônica fala de Netero, realmente fica aterrorizado. Afinal, você não conhece nada sobre a malícia sem fim e um coração humano. Eu realmente acredito que o Jairo como um vilão final vai representar essa malícia sem fundo no coração humano que o Netero estava falando. E acho que isto pode acabar reforçando bastante a ideia de que as características mais maliciosas que vimos nas formigas quimera, na verdade, acabaram vindo do seu DNA humano. Sim, embora a bomba que explodiu, a rosa do pobre homem, já represente a malícia sem fundo, o potencial infinito de evolução no sentido de armas e tecnologias destrutivas que os humanos usam para dominar uns aos outros e as formigas quimera, a principal mensagem sobre essas formigas é com certeza a ideia de que as características mais maliciosas que elas despertaram vieram do DNA humano. As formigas mataram antes de evoluir, sim, mas com o DNA humano eles se tornaram criativos e até acharam isso divertido. Mas agora Jairo abandonou a sua humanidade completamente, porém o seu coração ainda está lá, repleto de objetivos malignos e uma malícia sem fundo, que miram unicamente a extinção de toda a humanidade. Por sorte, Gon e Jairo acabaram não se conhecendo naquele dia na NGR. Se isto foi vantajoso para ambos ou não, ficará sem resposta, pelo menos até que eventualmente eles se encontrem. Muito legal né galera, eu acho que pela história de fundo, toda a construção do Jairo e essa mensagem profética de eventualmente eles se encontrarem, é o chamado de retorno para o Gon. Afinal, somente ele e o Kirua como protagonistas ficaram no mundo humano, enquanto todas as outras grandes forças, os zodíacos, temos os príncipes, temos a trupe fantasma, o Rissouca, o Odin, está todo mundo no navio baleia indo em direção ao continente escuro. Então, alguém tem que ficar cuidando do mundo humano aqui que está no alvo do Jairo, que eu acho que tem sim uma complexidade muito parecida com a do Sensui de Yu Yu Hakusho. A representação característica, visual, obviamente está no Kuroro, que inclusive tem a sua fita, ele achou uma fita ali do capítulo escuro, quem já liu o mangá atualmente, viu os novos capítulos, descobriu isso. Mas a composição do ódio da humanidade, sem dúvidas, está aqui no Jairo. Eu gosto como o Togashi está aperfeiçoando todos esses conceitos de outras séries. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tem alguma ideia de como é o poder do Jairo, como é que vai ser, ele é um manipulador, será que ele é um especialista? Deixa suas teorias, seus comentários aqui, eu adoro ver o que vocês acham. Se curtiu esse vídeo, deixa o like. Até a próxima, valeu por assistir, fui.